Fala galera, noobs e aro na área. Hoje tô trazendo aqui pra vocês The Witcher. Esse jogo aqui eu joguei há muitos anos atrás, esse salve tava aqui no jogo, e eu fiquei agarrado, cara, nessa parte, pra matar um fetúlio. Só que, antes de mais nada, já peço já, já dá aquela moral, se inscreve no canal. Vou tentar matar esse bicho aqui, eu já morri, eu acho que umas 3.500 vezes pra ele. Mas vamo lá, vamo tentar aqui. Se inscreve aí galera, dá um pause aí, se inscreve, comenta. Dessa vez é uma gameplay até diferente, cara, é uma gameplay quase de tutorial, vou tentar matar ele aqui, pô, mas tá muito difícil, cara, peguei algumas dicas com os brothers meus que já zerou. O Ronald de Rivia, o brother é meu, vamo lá, vamo tentar aqui. Olha o bichinho aí, bonitinho. Desculpa aí, mas eu tô muito gripado ainda, continuo gripado. Eu acho que eu fiz uns 7 vídeos aí, nos últimos 2, 3 dias, sei lá. Ainda tô mal, cara. Vai lá atrás. Vambora. Mano, isso aqui, eu morri muito ontem. Cara, pensa num jogo difícil, cara. Na época que eu jogava, quando eu jogava esse jogo aqui, tipo, pô, puxei maneiro e tal, mas de tanto que eu apanhei ontem, eu peguei um ranço, peguei uma raiva. Vou falar por quê. Tipo assim, eu chegava perto de matar ele. Pertinho mesmo, bem perto. E o sangue volta. O problema é isso aqui, beleza. Tô tirando sangue, vai vir mais bicho aqui, vai ficar mais difícil. Mas o sangue volta, cara. Eu não tenho item, eu não tunei a arma. Minha arma, vocês tão vendo ali, ela tá vermelhinha ali com sangue ali. Eu tô segurando com um X aqui pra dar um ataque forte. Cara, a câmera também não ajuda, bicho. Isso me dá muita raiva. Fico esquivando aqui com bola. Nossa. Olha isso. Ah não, ó, 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 ó. Ó, peraí. Enche, vou te tirar na porrada. Agora vai vir uns bichos daqui. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Mano, o sangue dele volta, cara. Isso é muito escroto. Nossa, é difícil acertar esses bichos que eles ficam invisíveis, né? Ah, ó lá, o sangue dele voltando todo. Nossa, velho, cara. Vem uns três de uma vez. Sem paciência com isso aqui, cara. Na boa. Ó lá, ó lá, ó lá. Mano. Não dá. Caramba. Tô tentando encher o sangue aqui. Vou deixar ele encher o sangue dele. Ó. Esse cara, isso me dá muita raiva. Não, na boa. Três, quatro, cara. Quatro bichos. Não. Não. Cara, eu gastei todas as paradas de vida aqui agora. Cara, ele continua enchendo sangue. Não sei se só tem um. Encher esse sangue aqui. Ó lá, tem cinco cebolas, uma porção e uma carne. Não, tem dois só. Beleza, agora só falta ele. Beleza. Tá, vamos lá, vamos. Tá muito difícil. Vamos lá, vamos devagarzinho. Vamos lá, de novo. Vamos lá, vamos lá. Cara, tem hora que o fogo também não pega. E aí, lembrando de duas outras coisas. Vocês chegaram a assistir... É... A série dele, lá com o RK, viu? O que vocês acharam? E teve também a série... É... A série não. Teve um episódio, né, cara? Pra mim, aquilo foi um... Um filme... Uma espécie de filme curtinho. Foi... Um desenho animado. Eu achei irado que é a história... Do... Se eu não me engano, é do Vescemi. O cara que... Que treina o... O... O que é isso? Eu achei maneiro, cara. Ó, ó, ó. Nossa, vai, vai. Ó. Ó, ó. Cara, ele fica... Voltando. Cara, na moral. Ele fica voltando, velho. Ah, não. Mano, na moral. Vou conseguir agora, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Cara, o sangue fica voltando. Esse espinho não sai. Olha que merda. Tu vai ficando cansado já de jogar. E o sangue volta. Simplesmente isso. Cadê ele? Olha... Cara, na moral. Na moral. Cara, na moral. Não é possível, velho. Não é possível. Olha lá. O sangue volta. O sangue simplesmente volta. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Tem hora que você não acerta. Olha lá. Ele só volta. Aí falaram que tem que botar uma magia aqui nesse... Tem nada, cara. Não tem nada. Beleza. Tá. O jogo é maneiro. O gráfico é maneiro. Tudinho. Pô. Ok. Porém... Deixa eu ver isso aqui. Porções. Olha. Não tem um. O jogo me guiou totalmente pra esse local aqui. Não sei como é que usa nada, bicho. Tem... Foi em 2018 que eu... Cara, tô muito... Bicho, ó. Ó. Cadê? Ó. Não acerta, cara. E o bicho só aumenta. Tá com esse espinho, você não acerta ele. É. Mano, na moral. Tosco. Tentar usar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Será que é isso? Será que foi isso? Ah, tá. Ah, não acertou. Cara, eu acho que era isso, hein. Caramba. Mas e a energia agora aqui? Que eu já não aguento mais esquivar. Não. Não, mentira. Cara, câmera. Ah, cara. Aquela bagulho lá. Peraí. Não. Não. É pra mim usar aquela magia. Ah, tá. Ele volta. Putz. Caramba. Ou não. É isso mesmo. Volta o fogo. Ah, tá. Mano. Três anos nesse bagulho, hein. Paciência. Aí, ó. O corte. O corte. O corte. Ai, não. Não apoia, não. Morre, não. O corte que vai estar. Ai. Ai. Nessa. Peraí. Ai. Ai, caramba. O corte que vai estar nesse vídeo. Vai ser como matar o fetulho de maneira fácil. Não sai. Matei. Agora já era. Agora eu mato. Mano. Matei o fetulho. Matei. Ai, não. Boa, mano. Morremos 45 no segundo tempo. Não. Cadê? Caraca. Três anos pra matar esse bicho. Três anos, velho. Devias ter acabado com a maldição. Salvando a porra. Não matando-a. Ah. Vai reclamar? Tá bom. Foi inevitável. Perdoe-me. Foi inevitável. Sinto muito de verdade. Sim, claro. Ó, e lembrando agora, em dezembro tem a continuação da série do The Witcher. Com pouco de sorte, voltarei em breve com notícias da sua família. Galera, valeu por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. E aí, mostrei como é que matar o fetulho. Beleza? Valeu. Falou. Abraçou. Fui. O quê? Tio.